Boa tarde amigos, estamos em mais um vídeo para o canal. Se inscreva no canal. E aí Meu microfone não funcionou neste vídeo, como achei interessante os ocorridos, decidi postar para vocês. Hoje é sexta-feira. Muito calor mídia de 34 graus. Este transito nesta avenida não está normal, está fora do comum. E aí 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 Eita, deu ruim para o carro, meu Deus como conseguiu está a proeza. Tudo errado, o caminhão na faixa da esquerda, P-R-O-V-A-V-E-L, que o carro foi trocar de faixa e entrou no ponto cego do motorista do caminhão. Transito de São Paulo não é para amador. Transito de São Paulo não é para amador. Enchi o tanque da PCX, que sensação boa ver todos os LEDs acessos no painel KKKKKKK. Transito de São Paulo não é para amador. Transito de São Paulo não é para amador. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito louca está a Audi RS6, tem um motor de 8 cilindros em V, com 600 cavalos, EST é assento agudo, é um brinquedo sério. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.